A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu Sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Hoje a noite é bela Vamos eu e ela Juntos a capela Felizes a rezar Ao suar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz da terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos eu e ela Juntos a capela Felizes a rezar Ao suar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz da terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Din din dom Din din dom Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Os senos a tocar Din din dom Din din dom Din din dom Din 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 dom Está dormindo Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Din din dom Din din dom Din din dom Din din dom Din 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 Quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois e três Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois e três Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um, um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou o quá, 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 quá A mamãe gritou o quá, quá, quá A mamãe gritou o quá, quá, quá Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou o quá, quá, quá A mamãe gritou o quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá E todos os cinco voltaram de lá Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groovy, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho Laranja Amarelo Verde Exatamente Groovy Você é verde e amarelo também Azul e rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão Bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groovy Transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum, vermelho? Qual desses animais é vermelho? Exato A joaninha é vermelha Groovy Agora o laranja Hum, qual deles será? Sim, muito bem Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groovy Sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Não, não Groovy Flamingos não são amarelos Crianças, ajudem ele Haha, é isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Haha, sim Groovy Você é verde Que outro animal também é verde? Sim, o sapo Azul Como um bebê tubarão, sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem, Groovy Hum Acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groovy Agora, só você Haha Pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? Haha, muito bem São vermelhos E as bananas? Amarelo Isso mesmo E os pequenos cranberries? Haha, azul E time? Falta só um A pitaya Muito bem, crianças Rosa Ótimo Ótimo, crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Como os pintinhos Ou as bananas Verde Como um sapo Ou o interior de um kiwi Claro E brócoli Azul Como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia Haha, e como o pops Como é divertido aprender E aí, crianças Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar Será muito divertido Ok, crianças Vamos aprender a contar Um Temos um groovy E uma fib O que mais? Um cachorro É isso Agora, o dois Temos dois Exato Duas flores Uma E duas Muito bem Vamos ver Qual o próximo número? Três Perfeito Um Dois Três Isso aí O próximo número É quatro Ali Olhem São quatro Pinguins Um Dois Três Quatro Bom Qual o próximo número, crianças? Hahaha Exato Cinco Cinco Bebês tubarões Um Dois Três Quatro E cinco Próximo número Seis Olhem para o céu Um Dois Três Quatro Cinco E seis Vamos lá, Phoebe Você tem que pegar sete patinhos dentro do tempo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oh Sete Tenho uma ideia Para contar até oito Hey, Groovy Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora vamos contar até nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Haha E dez Que divertido Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Muito bem Oh O pôr do sol não é lindo Vamos Groovy Parece que a Phoebe quer ir ao evento Sabe o que é? Vamos Dê uma olhada Tenho certeza que vai gostar Vamos lá Phoebe Você consegue? Ah Não Phoebe só conseguiu quatro patinhos e precisava de cinco Não se preocupe Phoebe Você fez muito bem Haha Sério? Não acredito que conseguirão enganá-lo Eu vou Master O Victor Mestre 98 Equif luau Seis Seis No O O O O O O O O O Cuidado, Groovy. É muito pequeno para esta atração. Pode ficar tonto? Ah, coitado do Groovy, eu te disse. Ei, Phoebe, e o carrossel? Ah, não, Phoebe, não fique triste. Com certeza, o Groovy pode nos ajudar. Groovy, por que não se transforma num carrossel? Assim, a Phoebe e as outras crianças podem brincar. Não, Groovy, algo parecido com uma barraquinha de sorvetes, mas com cavalos. Haha, não, os cavalos são para as crianças subirem. E agora, gire. Oh, que bonitas quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groovy não vai resistir. Não, Groovy. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groovy. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Ah, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groovy. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas, Groovy, não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar... Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza, Groovy também quase acertou ele. Fip, pegue-o! Maravilah! 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 Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças As verduras curam tudo Groovy, por que não se transforma num pássaro? Mas muito maior Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa Poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato? Espera, um rato É isso As bruxas se assustam com um ratinho Groovy, transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior Olha, parece que nesta casa a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona Pelo menos são unidos pelo amor Crianças, e o Groovy e a Phoebe? Coitada da Phoebe, deve ser uma decisão complicada Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem Groovy, por que não ajuda? Que emocionante! Coitada da Phoebe Não Groovy, cuidado! Pença que você é ele! Corra! Groove, segue. Aqui não é lugar de jogar bola. Cuidado, vão acabar quebrando alguma coisa. Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros. Pops, parece estranha. Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Um caminhão? Rover? Carrecel? Brocares? Ovo com surpresa? Um extintor? Ah, boa tentativa. Mas acho que agora está mais brava. Tente cegá-la com flash. Crianças, o que Groove deveria se transformar para assustar a múmica? Não, Groove, transforme-se em dinossauro. Não, Groove, transforme-se em dinossauro. O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu. O que é isso?